O conflito entre russos e ucranianos, que já dura mais de um ano, foi o principal assunto do encontro entre lideranças em Pequim. Emmanuel Macron e a presidente da Comissão Europeia foram recebidos por Xi Jinping. França, União Europeia e China sentaram a mesma mesa em busca de uma saída para manter a paz e a estabilidade mundiais, que passam por um cessar-fogo na guerra da Ucrânia. O anfitrião do encontro, Xi Jinping, disse que Pequim está aberta para o diálogo. E a cooperação com o bloco europeu. Ursula von der Leyen lembrou que a China, como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tem a responsabilidade de usar sua influência e amizade com Moscou. E advertiu, armar o agressor é uma violação do direito internacional. Mais diplomático, Emmanuel Macron disse que conta com a China para trazer Vladimir Putin de volta à razão e à mesa de negociações com Kiev. Xi Jinping e Macron discutem a paz na Ucrânia, mas cada um tem também problemas domésticos para resolver. Enquanto se reuniam, o Ministério da Defesa de Taiwan divulgou que um porta-aviões chinês passou próximo ao seu território. Isso porque a presidente de Taiwan, que Pequim considera uma província rebelde, foi recebida nos Estados Unidos pelo presidente da Câmara dos Deputados. Já Macron se vê às voltas com a rejeição à reforma da Previdência de seu governo. Hoje, houve novos protestos em Paris, que acabaram em confrontos entre manifestantes e a polícia.